Pilotando a Porsche com os planos da Lacoste Quer colar nos camarote com os malote Pra furgar pelos becos da Norte Bem longe dos holoforte Quando os bota dá o bote Cê vê que não é GTA Se correr o bicho pega e se ficar o couro come Se for pra morrer, nós vai morrer sujeito homem Se eu troco o microfone, então é tudo no meu nome É só rimastraçante, devastante igual ciclone Todo cuidado é pouco nesse ninho de serpente Não se ilude com sorriso, a maldade tá na mente Nós tá um passo à frente, sempre na bola de meia Quem traiu Jesus fazia parte da ceia Hoje nós sonha alto, mas nós começou pequeno Madrugada no sereno, provando doce veneno Enquanto Deus der força eu vou continuar lutando É que desistir nunca fez parte dos meus ploros Escrevendo com sangue revoltado e excluído Sigo lapidando a mente desses loucos possuídos Meu povo segue dançando descalço em caco de vidro Bem-vindo ao faroeste, é o território proibido Escrevendo com sangue revoltado e excluído Sigo lapidando a mente desses loucos possuídos Meu povo segue dançando descalço em caco de vidro Bem-vindo ao faroeste, é o território proibido Parte da família nunca apoiou de coração Possuído por relâmpagos, vulcão e erupção Você não altera a regra, ela que altera você O espaço é pra quem faz por merecer e não se crescer A vida é complicada, eu já matei, eu já roubei Somente no inferno eu percebi, nada ganhei E talvez por aqui as coisas sejam diferentes As mina quer silicone, porcelana nos dentes Hoje todo mundo é um digital influencer Na insuficiência, marginal influencer A decepção é amarga e traz ferida Eu sei que dá trabalho, mas um dia cicatriza Sei que traição não mata, mas ensina a você Que ela faz muito sentimento, bom morrer Valeu mano Choquito pela inspiração da NASA Laboratório secreto, morto e ló, nós tamo em casa Escrevendo com sangue revoltado e excluído Fico lapidando a mente desses loucos possuídos Meu povo segue dançando descalço em caco de vidro Bem vindo ao faroeste é o território proibido Escrevendo com sangue revoltado e excluído Fico lapidando a mente desses loucos possuídos Meu povo segue dançando descalço em caco de vidro Bem vindo ao faroeste é o território proibido Irmão, o excesso de sucesso traz a sua maior decepção Quando pensar em perigo, coração Lembre-se, você pode estar dentro dele Pequenos estupros que transformam em um gigante Traição é normal, a sua necessidade Agilidade favela, monstro grande do ar Estrela nunca soube, me excluí Lápido, não é bem Quando é que tu for, não dá um papo de mim Vindo ao faro, é o teu território proibido